Para resumir, o Lisca estava no Ceará, naquela campanha foi final de 2018, que o Ceará estava em zona de rebaixamento, e aconteceu que ele me convidou para ir fazer parte da comissão técnica. Eu aceitei, assim como eu sou treinador, também já fui várias vezes auxiliar, então eu transito na área, e até mesmo hoje os treinadores e auxiliares têm não uma equivalência em termos de comando, mas têm uma importância bastante grande dentro dos grupos. Eu fui para o Ceará, a gente conseguiu fazer o trabalho de permanência do Ceará naquele ano da Série A, e aí no ano seguinte, no ano seguinte a gente permaneceu no clube para fazer a temporada 2019, né? Aconteceu que o Lisca teve que sair para fazer a licença A na CBF e tocou para mim comandar a equipe em alguns jogos, não é? Eu fiz o meu trabalho, até então ele tinha toda a confiança em mim, tivemos bons resultados, e eu acho que em determinado momento a imprensa começou a falar bem, e isso não caiu muito bem para ele. Aí ele retornou e solicitou o meu desligamento, basicamente foi isso. Depois disso, nunca mais eu conversei com ele, nem ele me ligou, também eu nunca mais falei com ele.